Sabias que a carne desidratada possui cerca de 80% mais nutrientes que a carne fresca? Isto deve-se ao facto da carne fresca conter cerca de 80% de água, o que implica que uma receita com cerca de 60% de carne fresca, nutricionalmente, equivale a 12% de carne desidratada. Isto origina que, em receitas em que se utiliza uma alta porcentagem de carne fresca, seja necessário adicionar proteínas de origem vegetal de baixo valor biológico, como ervilhas, grão de bico e glúten, para alcançar um nível adequado de proteínas e equilibrar a receita. Além disso, a preparação das receitas com uma alta porcentagem de carne fresca implica um maior consumo energético, porque é necessário evaporar toda a água presente na carne, já que os croquetes têm um máximo de 10% de umidade. Porém, é certo que a carne fresca, em porcentagens adequadas, apresenta um extra de sabor à receita. É por isso que, na venda, utilizamos as melhores carnes desidratadas e incluímos uma pequena porcentagem de carne fresca para combinar o sabor de uma com os máximos nutrientes da outra e a sua eficiência energética. Se disse este conteúdo que te pareceu interessante, convidámos-te a compartilhar. Aprende com venda. Informação confirmada por estudos científicos.